Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos da Shem. Finalmente a Shem me notou. Gente, sério, eu tô muito feliz. Eu tenho cupom de 15% de desconto, não vai estar aparecendo aqui na tela, aproveitem bastante esse cupom. Vocês vão ganhar um desconto e tanto nas compras de vocês. E já vai deixando bastante like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativam o sininho e me sigam no meu Instagram, que é underline maria__clara__ss. O nome vai estar aparecendo aí na tela e também o link do meu Instagram vai estar aqui na descrição pra vocês apertarem e cair direitinho lá, beleza? Então vamos começar. Olha aqui gente, tudo que eles me mandaram. Eu tô fingindo normalidade, já tô acostumada com esse tipo de coisa. Enfim, vamos começar, né? Vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Vou começar mostrando essa calça preta. E aqui embaixo na descrição, gente, vai estar o link de todas as peças que eu estou mostrando nesse vídeo, beleza? E não se esqueçam de usar meu cupom de desconto, tá? Porque dá um desconto e tanto. Tá aqui na tela, beleza? Eu peguei no tamanho XXS, que é o menor. Eu sou bem magrinha. Sério, gente, não. Essa calça é maravilhosa. Vocês não têm noção da qualidade dessa calça. Já comprei outras calças jeans na Shein e todas que eu comprei, a qualidade da calça é perfeita. O jeans é muito bom. Ela é rasgadinha aqui no joelho, olha. Essa calça é perfeita. Eu vou colocar no corpo pra vocês verem como fica. O próximo é uma jaqueta jeans. Sério, gente, eu tava querendo uma jaqueta há um bom tempo, só que eu não comprava. Então aproveitei pra pegar uma jaqueta jeans. Ela é na cor cinza e foi no tamanho XXS, que é o menor também. E, sério, não. Olha aqui. Gente, a qualidade da jaqueta também é muito boa. Olha aqui. Sério. A qualidade é muito boa. Eu tô apaixonada por essa jaqueta. E ela é oversize, fica bem folgadinha, mas é bem estiloso. Gente, essa jaqueta aqui é tudo, tudo, tudo mesmo. Olha aqui, gente. Oi. Gente, não. É perfeito. Eu vou baixar aqui a câmera pra vocês verem. Olha. Ela fica bem folgada, porque ela é oversize, como eu já falei. E eu queria mesmo uma jaqueta bem larguinha. E ela é perfeita, juro. Eu amei. Vou montar vários looks, tirar várias fotos, estilosinhas. Mara, pra postar lá no meu Instagram. Então já me sigam. O link tá aqui embaixo na descrição. Gente, eu tô apaixonada. Juro. Vou baixar um pouco mais aqui. Célular, pra vocês verem. Ó. Aí você pode abutuar aqui todos os botões e usar ele fechado. Mas aí eu prefiro usar ele aberto mesmo, assim. Sério, muito lindo. E a qualidade nem se fala, gente. A qualidade é perfeita. Muito lindo. Eu amei. O próximo é um casaquinho. É tipo um cropped moletom. Sério, gente. Eu tô apaixonada. Eu já tinha visto lá na Shein. E eu tinha amado. Porém, eu não comprei. Aí dessa vez eu pedi. Muito lindo. Juro. Não. Sem condições. A qualidade também é muito boa. Ó. Vocês vão ver aqui direitinho. Olha. Eu peguei na cor branca. E foi no tamanho XS, tá? Ó. Tá vendo? Ele é tipo um moletom. Ó. Um casaquinho muito lindo. Aqui na minha cidade não faz muito frio. Mas eu vou usar mesmo assim. O sol torando. Gente, não. Sério. A qualidade também é muito boa. Dá pra vocês verem, né? Qualidade é muito boa. Sério. A Shein nunca decepciona, né, amores? Ó. Muito lindo. Vou colocar aqui pra vocês verem como que fica. Você pode usar ele tanto aberto ou fechar o zíper. Ó. Vou baixar aqui a câmera pra vocês verem bonitinho e direitinho. Ó. Você pode usar ele assim. Ele aberto. Ou fechar aqui o zíper e deixar ele fechadinho. Aqui, ó. Tá vendo? Todo fechado. Ele é assim, todo fechado. Pera, dá pra vocês verem bonitinho. Ele é assim, todo fechado. Mas eu acho bem mais bonito assim. Ou todo aberto. Prefiro ele todo aberto. Eu tô apaixonada. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Vou fechar. Ó. Assim também fica bonito. Gente, não. Sério. Muito lindo. Eu amei. O próximo é o conjunto moletom. Olha. Ele é muito lindo. Eu tava querendo há um tempinho, só que eu não comprava. É muito lindo. Eu peguei na cor preta e no tamanho XS, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Não. Juro. Perfeito. 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 Vou começar mostrando. É. O moletom. E depois eu mostro a calça. Ó. O casaquinho. Não, gente. Sério. O tecido é muito bom. Não é finão. Mata o frio sim. Ó. Não é finão. Tá vendo? Acho que dá pra ver. Ó. Tá vendo? É o preto básico. Aí tem só esse detalhe aqui. Atrás, ó. Normal. Todo preto mesmo. Ó. Gente, não. Sério. Esse moletom é lindo. Eu vou agora mostrar a calça pra vocês. A calça é linda também. Aí aqui a calça, né? Que é um conjunto. Ó. A calça não, gente. Sério. A qualidade disso. Isso aqui não é finão não, tá? Olha. É bem grosso. Grosso. Tá vendo? Muito bom o tecido. Aí a calça. É assim. Tem bolso aqui na frente, ó. Pra você colocar a mão. Pra esquentar a mão. Ou colocar um... Uns dois reais aqui no bolso. Essa calça moletom é linda, 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 ó. Aí agora eu vou colocar esse conjunto moletom no corpo pra vocês verem como fica. Sério, gente. Fica muito lindo. E por último, mas não menos importante. Esse conjunto aqui de quatro blusas. E sério, gente. Quatro blusas. São de modelos iguais, porém muda a cor. E vocês vão ver aqui, ó. Bem de cheiro. Ó. Vem na cor cinza. Dá pra vocês verem. A cor cinza é uma cor bem linda. Aí vem também na cor marrom, ó. Bem lindo a cor. Aí também vem na cor branca, ó. E na cor preta. Acho que vale super a pena comprar esse conjunto de blusas, porque vem quatro, então é bastante. Eu peguei no tamanho XS, tá? Agora eu vou experimentar todas elas pra vocês verem. Mas eu vou tirar aqui de pacotinho, cada uma, pra vocês verem melhor. Porque no plástico não dá pra ver direitinho o detalhe e tudo mais. Ó. Vou abrir aqui primeiro a cinza. A cinza. Nossa, gente. A qualidade é boa, hein? O tecido é bom, hein? Olha aqui. Não é transparente. Eu amei essa cor cinza, olha. Tudo. O modelinho dela é assim. Ó. Aí essa aqui é a marrom. Ó. Eu amei essa cor aqui de marrom. Gente, eu amei, juro. Vou formar uns lookinhos bem bacanas pra tirar foto, pra postar lá no Instagram. Ó. A cor. Que linda. Entre a cinza e essa, eu prefiro essa. Porque eu amei a cor, juro. E como eu já falei, o tecido é muito bom. Aí, aqui tem a branca. Espero que a branca não seja transparente. Eu vou tirar aqui. Ai, gente. Que linda. Ela é muito branca. Olha a minha parede. Ela é mais branca que a minha parede. Branco, 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 branco. Bem branco. Corretivo, sabe? Corretivo. Quando você erra com a caneta e passa em cima, o corretivo é bem branco. Essa blusa também é bem branca. Olha aqui. Mais branquinha a parede. Meu Deus. Deixa eu ver se é transparente. Bom. Acho que não. Só colocando no corpo pra ver, né? Eu vou colocar daqui a pouco. Aí, vocês vão ver. E, por último, o preto. Vamos ver. Aqui. Gente, eu amo blusa preta. E eles são croptezinhos, né? Olha. Nossa, eu amei esse preto também. Olha aqui. Que chique. Que lindo. Maravilhoso. Gente, eu amei. Eu amei todas. Eu amei a cor de todas. Juro. Muito lindas. Agora, eu vou colocar as quatro blusinhas no corpo pra vocês verem como fica. Enfim, esses foram os meus recebidos da Shein. Eu gostei muito de tudo. A qualidade é muito boa. E eu tenho cupom de 15% de desconto. É Santana TV. O nome vai estar aparecendo aqui na tela. E também eu vou deixar aqui, ó, nos comentários. E também na descrição, né? O meu cupom de desconto pra vocês usarem. Gente, 15% de desconto. Olha, dá um descontinho legal nas suas compras. Então, usem bastante. Usem, abusem. E é isso, tá? Lembrando que todas as peças que eu mostrei nesse vídeo aqui, o link de todas essas peças vai estar aqui embaixo na descrição, belezinha? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!